É difícil de avaliar, mas sei que é grande, não sei pôr números disso, mas a prova que é grande, eu acabei de referir ali dentro, é que já está agora incluída na formação de gestão e na formação das empresas, todo o tema da positivity, mas acho que todos nós intuímos que é muito importante ter uma atitude positiva, acreditar que se conseguem vencer os desafios e que se consegue viver sempre melhor e o ambiente de trabalho, acho que é fácil de perceber que terá um impacto grande, agora quanto é que é? Eu, por mim, sei que estamos longe de fazer o suficiente, portanto, ainda não estou muito preocupado em saber qual é que é, sei que é grande e que temos que melhorar e é isso que estamos a fazer. Para os profissionais de saúde, a única coisa que tenho a dizer é dar-lhes parabéns, porque o trabalho na área de saúde é difícil e é extraordinariamente meritório e espero também retirem desse trabalho uma satisfação pessoal que também faz parte da nossa remuneração.